Dale Carnegie é um dos autores mais aclamados na categoria de livros hoje conhecida como desenvolvimento pessoal. Nascido em 1888, ele foi um homem à frente de seu tempo. Segundo ele, lidar com pessoas é o nosso maior desafio. Os conselhos desse mestre ganharam relevância singular nos dias de hoje. Eles nos ajudam a navegar nos relacionamentos de forma a realmente nos conectarmos profundamente com outras pessoas, entendendo que o desenvolvimento de relacionamentos começa em nós, mas tem seu verdadeiro valor quando enxergamos o outro. Em como fazer amigos e influenciar pessoas, Carnegie tem uma abordagem lúcida sobre como usar nossa própria natureza para se destacar da multidão. Dividiremos nossas aulas assim como o autor faz em seu livro. Vamos começar firmando alguns princípios essenciais e entenderemos como Carnegie fundamenta seus conselhos e por que eles permanecem relevantes. Na aula 2, vamos aprender como criar uma impressão duradoura, seguindo seis passos simples e poderosos. Na terceira aula, aprofundaremos essas conexões com base na confiança. E em nosso último encontro, vamos falar sobre como conduzir a mudança sem resistências. Se esse livro foi publicado pela primeira vez em 1936, como é que ainda pode ser relevante depois de tantas mudanças nas tecnologias de comunicação? Antigamente, no tempo de Dale Carnegie, certamente os costumes e maneiras de se construir amizades eram muito diferentes. Hoje em dia, nosso ritmo frenético traz uma dinâmica totalmente nova para os nossos relacionamentos. No tempo de Carnegie, as cartas eram o meio de comunicação mais comum, pois os telefones eram escassos e caros. Com a evolução tecnológica, aos poucos, os telefones foram barateando e encolhendo até caberem nos nossos bolsos. Além disso, o advento das redes sociais tornou a comunicação mais do que instantânea. Ela se tornou viral. Em 2011, este livro foi classificado como o décimo nono mais influente pela revista Times. Carnegie se mantém relevante, pois trata dos princípios da comunicação no estabelecimento de relacionamentos. Ao longo das próximas aulas, vamos conversar sobre a importância do mensageiro, sim, você mesmo. Para construir ligações com outras pessoas a ponto de influenciá-las, é preciso um esforço consciente e uma prática diária. A escolha do meio de comunicação, saber como se posicionar em cada mídia, é cada vez mais importante para que suas mensagens sejam claras e bem compreendidas. O significado, por último, mas não menos importante, se comunicar a partir de intenções transparentes, genuínas e positivas é fundamental. Segundo Carnegie, se for bem-sucedido nesses três pontos, você poderá construir verdadeiras ligações humanas com seus interlocutores, ou seja, fazer amigos. E também passará a ter um impacto significativo nessas vidas. Em outras palavras, influenciar pessoas. Carnegie foi especialmente provocativo com o título do livro. Ao entrar em seu mundo, veremos que ele traz conselhos ao mesmo tempo profundos e práticos. Dentro de nossa acelerada vida virtual, um desabafo pode escalar para desentendimentos de proporções judiciais. Por isso, Carnegie nos aconselha, não critique, não condene e não se queixe. Em cada fala, você tem a capacidade de escolher como vai se apresentar para os outros. Falas agressivas e ofensivas podem até ajudar a desaguar sentimentos, mas tem um poder muito maior de causar danos. Como diz o ditado, tudo que vai, volta. Quando você se posiciona, escolhe um caminho de comunicação. Você pode optar pela crítica, corrigindo os outros e colocando seu ponto de vista de forma soberana e intransigente. Um caminho ainda mais complicado é escolher o sarcasmo para tentar se expressar, sem dizer de forma direta o que pretende. Quando seu interlocutor recebe essas palavras, automaticamente ergue suas defesas. Ou seja, as respostas virão em forma de contra-ataques, que em última instância levam a verdadeiros processos judiciais ou a problemas de relacionamento. Carnegie faz algumas recomendações sobre como reagir nessas situações. Quando o sangue sobe, a cabeça parece um turbilhão de pensamentos. O melhor a fazer é esperar. Faça uma contagem regressiva para se acalmar e sofreia uma resposta emotiva e deixe seus pensamentos acompanharem suas palavras, fazendo com que você resista ao impulso de atacar. Se mesmo assim você precisar desabafar, o melhor é escolher alguém de confiança e um local reservado para extravasar no particular. Nada de redes sociais ou grupos. Eu sei, eu sei, aplicar o princípio anterior não é fácil para ninguém. Mas olhando por outro lado, somos todos imperfeitos. Isso inclui eu, você e aquela pessoa a quem queria ter dito poucas e boas, mas se conteve. Um ponto de vista que ajuda muito é lembrar que todos nós temos momentos bons e ruins. Julgar alguém pelos seus momentos de fraqueza cria tensões em uma relação, ao invés de influenciar positivamente nosso comportamento. Aqui, entramos em outro princípio essencial de Carnegie. Afirme o que há de bom. Todos temos um desejo natural de sermos queridos pelos outros. Por isso, o melhor caminho é elevar o que há de mais digno no outro e lembrá-lo de seus bons momentos. Atos de delicadeza inesperada ou perdão incondicional são lembrados muito tempo depois, sendo um convite à mudança. Entretanto, é muito importante esclarecer a diferença entre afirmação e bajulação. Bajular os outros para ganhar sua confiança ou influência é algo da boca para fora, sem sentimento. Pior, pode se tornar um comportamento manipulador para se chegar onde quer. A afirmação, por outro lado, requer uma observação cuidadosa do outro e demonstrar preocupação genuína com o desenvolvimento de cada um. Influenciar o comportamento e opiniões de outras pessoas não é algo que se atinge por uma posição de poder. Muito pelo contrário, a conquista da influência é muito mais sutil do que você pode imaginar. Na verdade, para influenciar os outros, você deve se despir de suas posições, preconceitos e intenções, se colocando no lugar do outro. A partir desse ponto de vista, podemos realmente reconhecer os seus desejos. Entender o outro de uma maneira mais fundamental é que te habilita a encontrar soluções mutuamente benéficas. A influência é construída com duas ferramentas. A primeira é a intuição. Por vezes, nós mesmos não temos clareza nem dos nossos desejos. Então, como compreender o que se passa com o outro? O segredo está nos detalhes. É preciso perspicácia para entender as entrelinhas e identificar desejos fundamentais a serem realizados. A segunda ferramenta é a delicadeza. Depois de identificados os desejos, você precisa de tato para converter isso em objetivos mutuamente benéficos. Desperte uma vontade intensa por esse desejo para motivar seu interlocutor. As redes sociais têm dois lados quando falamos de influência. Em primeiro lugar, o volume e velocidade dos relacionamentos trouxe uma superficialidade para esses contatos. Mas é possível tirar proveito das milhares de publicações para conhecer melhor os outros. Use a rede como uma fonte de informações para reconhecer necessidades. Que tal essa aula sobre construção de relacionamentos? Hoje ficamos em uma esfera mais teórica. Esse primeiro olhar é importante para embasar as dicas mais práticas de Carnegie que traremos em seguida. Na próxima aula, veremos como criar uma impressão duradoura em cada contato do nosso dia a dia. Te vejo lá! Bons estudos!